Olá pessoal, esse é o Spartan e Dark e bem-vindos a Unrival. Ora, continuamos aqui a desvendar, digamos assim, as memórias desta senhora velhota, mãe, não sei exatamente, mãe há de cena mesmo, mas não sei exatamente se estamos a tentar descobrir ou a desvendar memórias dos seus filhos ou dos seus netos. Pelo menos nós aqui nas fotografias temos duas crianças, ainda não sei ao certo se serão filhos ou se serão os netos, mas pronto, vamos ver, já conseguimos aqui pelo menos fazer um capítulo, agora temos que possivelmente encontrar outra fotografia, é isso, não é? As memórias estão em fotografias, aqui só encontramos dois segredos, tudo bem, sem stress. Ah, da si, ok, não conseguimos ver esta, mas esta conseguimos entrar, vamos aqui ver o mar, portanto, um dia no mar, da si, pois ainda não percebi isso, mas sempre, oh, me cringuejo, lá vai, não sei exatamente se são os netos, é capaz de ser, não sei, possivelmente só mais lá para a frente é que vamos perceber se são os netos ou não, cá está novamente o nosso yarn, oh, este grafismo disto está fabuloso, uma vez, se todos os jogos tivessem assim, um grafismo era fenomenal, ui, temos aqui uma, ok, estamos a brincar com um papagaio, nice, wow, temos ali qualquer coisa, ah, caraças, caiu-nos a lata, ok, a lata era de propósito para vir aqui, está bem, ah, vamos voltar lá atrás, não, boa, ah, estúpido, pera, já, já percebi, ok, temos que, de certa forma, já estamos a dar ali a linha, o que pode ser mal, sobe aí, dá para subir, não dá, dá, ok, vamos correr, boa, ok, boas aí uma, uma fisga, nice, ok, sobe, 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 isto é o que, é lá, vamos ter que subiste tudo, vamos embora, vamos fazer outra fisga aqui, não é, ui, olha que consigo subir, não é, ah, boa, fizemos a fisgazita, ali em cima, prendemos a nossa linha de novelos, senão estamos lixados, ok, prende aí qualquer coisa, não, prendes aí, não, boa, agora vamos dar aqui um jump, oh, boa, agora, ah, é o papagaio, então vamos soltar o papagaio, é isso? Oh, oh, hi, 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 ui, 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 caraças, ok, ok, controle, não sei se eu estou a controlar, mas não faz mal, opa, então, mas é assim, oh, estúpido, então temos mesmo que controlar o papagaio, vamos para cima, para cima, isso, 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 oh, 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 Oh! 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 Pera! 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 Cuidado! Para cima! Para cima! Ah! Não posso bater nas aves, não é? No ramos, pelo menos... UR! Ui! Ui! Coroços... Boa. E ai! Agora! Ah! Agora boa! Boa nada! Boa nada! Ah! Aqui! Tenho que fazer aqui uma coisinha destas... A fisga... fisgazinha! Boa! Põe aí... gordinha estica-me ai lá muito bem vamos ir bem vamos ir bem tem que descer não fazer com que um bocadinho rapel boa jump jump mas com cuidado basta atirar a maluco que morres ok vamos por aqui descer uma corda juu peraí peraí temos que avançar isso boa mais cordinha cuidado cuidado muito bem tanta pinha tem que encher isso de pinhas há ali mais duas pelo menos vamos lá tira-me isso tudo lá para dentro tira já dá para subir já ok temos aqui uma coisinha não há nada lá embaixo espera aí caranguejo caranguejo ok ok ah está quieto isso uuuh ok vamos descer opa cuidado chagado chagar esta cabeça foi foi estaremos bem mas agora não desvendamos mais nada não piu piu esta é isto é o quê puxa isso é do contrário Puxa, puxa, não? Não faz nada ali Boa Não toques, não toques Não, não se vai Caraças Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Não passa nada Oi, 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 oi Que isso parece um demasiado... Um, dois, três Foz, foz, foz Boa Oh, que torninho Que estúpido Empurra-me essa merda Não, o saco já da assim? Já, vamos aqui acima. Se calhar tenho mesmo que ir ali por acima e eu estou armado em parvaquia. Tentar fazer não sei o que. Pera aí, vamos assim para baixo, isso assim. Ok, deixa a água ir embora. E vai! Boa! E vai! Boa! Ok. Aqui agora podemos fazer assim, não é? Ok, só por aí. Boa! Vamos aí vai, vamos aí vai. O que é que fazem aqui? Assim? Não, dá um nozinho. Aqui outro nozinho. Ok, temos outra vez essa outra fisga. Boa! Vamos aí vai. Aqui, não é? Olá! Sou amigo, não me comas. Posso subir aqui não? Posso? Claro que posso. Não me das comer para não. Ah! Posso andar para ir porque? Estás para isso? Ah! Então, o que é que faço é isto? Tem que levar para baixo não? Será que tem? Ih! Porra! Não sei porque é que eu quero a ameixa. Ah! Ah! Uh! É! É! Quem é? Papinha! Papinha! Papinha boa! Epá! Epá! Vai ficar magrinho! Ok! Ui! Está aqui! Oh! Quero engasgar um raio! Não sei exatamente! É! Preciso que ele saia dali! Mas espera aí! Vou lhe dar papinha, não é? Ai! Puxa! Puxa! Isso! Temos que empurrar aqui a papinha! Para o gajo me deixar lá ir, é isso? Tem que ter que ser a papinha! Olha aqui papinha! Olha! Oh! 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 Sobre o que era a papinha? Não era para nada? Era só para lhe dar papas? Uh! Ok! Oh! É só para ele se ir embora, tá bem! Nós somos uns gritos, olha mais memória Ok, não vamos buscar Epa, pera, pera, pera Não faças isso, é tão bela Onda Agora Vamos, vamos, vamos Isso, isso, isso Ok, ok Sobe, sobe E põe já uma coisinha daquelas Aqui não chegaste, ou não? Não, bem Boa Vou fazer isso Aqui vai subir, não é? Oh, então, então Ai, 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 graças Então tem que ir pra cima disso Oh, boa Vamos, 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 puxa, puxa, puxa Então, é pra aqui, assim Isso é pra aqui, não Ok Vai, 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 vai Rápido Oh, pai, isso não passa Oh, bom, tá aí, quer ver Ah, não Boa Ah, anda, filho da mãe Ui, 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 ui Ui Ok Vamos passar agora? Ah, não É melhor levar aquilo É melhor levar aquilo Será que eu consegui expir? Boa Vixe Ok Ui, ui Não morremos, ah Boa Vamos ter que cuidar das ondas Ah Íamos, íamos falhando Oh, não, 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 não Não, não, não Não, não Ai, caraça Então tem que, o quê? Exatamente Exatamente Vês, acho que tu, quando queres, até sabes Ai, porra, relaxe Boa Boa Uou Vai, porra aí Por aqui, assim, não é? Agora temos que ir lá por cima Já temos ali mais É um pedadinho É um pedadinho É... Persisti, não Não sei se é preciso Mas fica aí Oh, carangujo Oh, carangujo Oh, carangujo Não dá para fechar o gajo Não dá para fechar o gajo Oh, que ganda tanga Não dá para fechar o gajo Caraças Eu queria fechar o gajo lá dentro Ok Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, filha da mãe Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Isto vai para dentro da água, vá Hi, hi, hi Muito bem. Oi, espera. Isto está para fechar? Ok. O negócio faz aqui isto. Ok. Vamos aqui pôr uma coisinha daquelas. Ah, não é preciso. Ok, sobe. Estamos a ir bem, estamos a ir bem. Agora mais aqui o novelinho. Isto está morrendo quase... Caraças. Ah, vai, vai. Boa. Aham. Achas mal, é? Seu amigo. Ok. Ah, esse gato tem que subir. Temos aqui isto, não é? Não? Então, é o que era lá para cima? Boa. Ah. Vamos pôr aqui. Agora vamos. Merda. Mas e há de baixo, pá. Para ali é um caranguejo, não? Ah. É. Olha a mãe, ah. Ok. Puxa-se. Eu faço isto. Ah, pera. Se calhar tenho que derrubar aqui. Isto. Não. Boa, boa. Espeto. Opa. Ok. Vamos ver a ponta de um corno. Tem que subir lá acima. Faz para ir a tocar teu tamanho. Passa nada. Já tiramos isso? Boa. Só conseguimos assim. É assim que conseguimos. Ok. Então. O que é? Temos que fazer aqui. Para saltar lá para cima, não é? Ok. Vai aí, vai aí. Faz aí outra coisinha. Vamos fazer aqui uma fisga. Ui. Espera. Caixas são sempre importantes. Vamos empurrar. Pois. Eu sabia. Eu sabia. Estúpidos são importantes, mas não é assim, pá. Então é mais para cima, é isso? Ah. Boa. Não estou a ver nada. Não estou escuro. Boa lança. Estás aí no barco já? Boa. Aí estava muito escuro no avião. Oh, caralho. Estão. Vi cá para baixo e não era nada aqui. Ah, espera. Tem que ir com alguma coisa. Estão. Estamos bem. Muito bem. Vamos aí curtir. Oh, já acabou o passeio. Olha, eu que estava ali a curtir o ventinho na cara, agora um banquinho, peixinho, ah, acabamos na segunda parte, é isso, possivelmente quando temos apanhado aqui estes tipo crachás, foi uma flor, sim, mais ou menos uma flor, agora um peixinho. Oh, uma boa memória certamente, ok, temos mais um feito, fixe, ok, então temos mais um nível feito, não é, quantos gredos, já não me lembro quantos gredos, ah, que é fixe. Aqui é uma brincadeira, ali a velhota, ok, que ringuejo malvado, sempre a tentar comer-me, ok, este será outro episódio. Muito bem, então vamos fazer mais episódios, aparentemente estes estão a dar mais ou menos meia hora a cada episódio, vamos fazer aqui mais um, ui, não destruas nada, ok, aqui descobrimos dois, aqui descobrimos quantos? Ah, dois também, ah, dois também, Barry Meyer, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Ok, frutilvestres, agora vamos para o bosque, o que é isso? Ok, então vamos lá descobrir no bosque que memórias boas é que temos. Temos descoberto só sempre duas, isto deve ter aqui alguns segredos ou algumas memórias escondidas, certamente, não é? Nós temos feito isto de certa forma sempre a andar. Põe aí uma corda, não sei para quê, mas pode ser preciso, vês, põe, põe, eu que sei, pah. Temos que ir ali acima Boa, boa Não sei se temos que ir Mas aparentemente sim Vamos, sobe aí Ok Boa Está aqui outra Aqui Sobe, sobe, sobe Ok, para ali Pois é, é deste É destes segredos que São difíceis de encontrar Justo Podes descer devagarinho Para não morrer Aqui não há nada Vamos para a área E vai Boa Vamos prender aqui A nossa cordinha Ok Nossa lã Está a desaparecer Isto Chegas lá Chegas, boa Olha as bolinhas Que eu fiz Ok Onde é que estamos Morremos Boas Caraças Ok Então temos que Aqui com calma Boa Ok Pode já estiver a vir para aqui É, ok Não, devia ter posto Nós cá morro Não é Ok Puxamos mais Mais Pode puxar mais um carinho Ok Mantenha-se aí Assim Ah tá Boa Não sei se era assim Mas deu para fazer o serviço E agora Preciso do calhau Ah Não consegue Não consegue Não dá para ganhar É só para subir Ok Não me dá Uou Aquela rocha mexeu Mexeu porque é para mexer Claro que sim É para mexer Mas tens de vir cá para cima primeiro É para eu colocar aqui Uma coisinha Para a gente subir Vamos ver Vamos ver como mexeu Não sei se é para que Mas tenho a ideia Que Uuu Uuu Uma lagartixa Oh Não me comas Ok Estamos aí vai Aqui dá para puxar não Puxas isso Não Aqui também não Não Ok Vocês ir para aí Ahá Não sei para que Mas Ahá Anda vá Oh Mosquitos Larguem Larguem Oh cabrões Os mosquitos Pá Oh Já fui Já fui Não Não fui nada Oh Mosquitos Do raio Deixem-me em paz Pá Eu não sou comida Posso lhes dar com isto Apenha aí Rápido Temos que ir embora Se não estas melgas Oh Ainda preciso daquilo Pá Mas Tem que ir para casa Oi Coroças Oi Olha Como é que eu me fui enfiado Basta aquilo Oh Minha Nossa Senhora Pá Larguem Pá Isso o que Saiam daqui Ok Agora aqui já não dá Ah Tem ali Uma coisinha Hã Bom Mais um nobelo De lá Oh Cara Esses mosquitos Ui Ui Iamos morrendo Outra vez Pá Larguem Deixem-me em paz Já fomos Já fomos Né Graças Hum Ok Ok Vamos para aqui Ui Carastão Opa! Opa! É assim, dá-me! Boa! Ok! Tem chaves! Hmm! Opa! Vamos por aqui e aqui! Isso! Posso vir aí pra cima? Só chegou? Não? Ok! Valo essa! Hmm! Hmm! Ok! Nice! Boa! Mais! E agora tiramos isto! Tiramos isto! Subimos um bocadinho aqui, assim! Agora vamos destruir esta merda! Ah! Era só assim! Pensar que ia fazer ali um brilhareto! Ok! Possível ir pra dentro? Não! Stop! Merde! Merde! Merde, monsieur! Se calhar posso tirar daqui! Posso tirar daqui! Posso tirar daqui! Ok! E vai! Boa! Muito bem! Muito bem! Não caias muito alto se não morres! Ah! Pá! Outra vez mosquitos! Ui! E vai! Teoricamente deveríamos andar, não era? Uh! 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 Esta merda aqui! Uh! Estou despido! Uh! Esparvam! 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 Ei! Ok. Uuiuiuiuiuii! Vai! Ist... No! Esparvam! E aí? É isso que você está fazendo. Estou aqui. É isso que você está fazendo. Lárdão, Fisch. Da puta... Da puta... Oh, vai. O que é que é mais pesado? Ok, 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 estou a gostar agora A sério, a sério, oh com caraças Também dá, também dá Também dá Oh, oh, já estava lá, já estava lá Fogo Meu Deus Estava difícil, não partas, não partas Está me já não preciso ter Ui Sai, mosquito, sai, mosquito Mosquito, só vejo mosquito até aqui Ui, ui, chega? Ah, boa Ok Vou pôr aqui qualquer coisa, não Ah, slim, ok Olá, um trator, hein? Ui Vocês em Paris? Não? Ah, pera Ah, o que é preciso? Ah, ok Agora está para abrir, não é? Não preciso de fazer mais nada Legal Ok 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 Ah, pera Coisa tão simples, pô Coisa tão simples Coisa tão simples Ui, 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 ui Pera aí 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 Fazer um nó, caraças Assim E Aqui Pois dá Ui Ui Ok É Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah, não é que está? Pera aí Pera aí Ah se foi ao fundo Ok Vai ser assim Pera aí Pera aí Ai tantos mosquitos, pá Pera aí Pera aí Olha aí Queres ver que já fui? É um veado. Não me comas. Obrigado. Isso. Vou atrás dele. Ele tem xixa. Xixa boa. Xixa muito boa. Ok. Não é para aqui. Não é para aqui. Mais uma. Ok. Posso puxar? Posso. Uou, 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 uou. Ok. Agora. Vamos por aqui. Aqui também. Boa. Lança. Muito bem. Agora. Tínhamos de vir aqui. Piscar só isto. Era? Ok. Não. Espera aí. Agora preciso disto. Consegues apanhar isto outra vez? Não. Ó. Vamos por aqui. Não. Não. Porra. Isso. Isso. O que é que manda aqui? Final. Sou eu. Ok. Ah. O que é que manda aqui? Um bónus. Boa. Mais um rolinho. E... E o que? Fazer nada aqui. Admito não, né? Devia outro rolinho aqui para baixo, não era? Já. Ok. Vamos embora. Ih. Não sei o que é que estou a pisar, mas... Não importa. Muito bem. Estamos a ir numa boa caminhada. Ui. Ok. Porra de repente vai cair. Já cair. Era o propósito. Ok. Estamos a chegar ao final, é isso? Ah, está ali. Já vi, já vi, já vi. Ali uma... Tinha que ser uma... Lebelinho ou mosquito, ok? Era aquilo. Está bem. Está muito fixe. Ok. Mais um... Mais um episódio. Ok. Mais... Mais memórias. Desvendadas. Ok. Temos então... É lógico, não é? Normalmente nós apreciamos mais aquilo que realmente queremos muito e que nos custa alcançar do que aquilo que nos é dado de mão beijada, não é? Quer dizer, há de haver pessoal que prefere as coisas de mão beijada, mas isto mostra muito daquilo... Fiquei tanto mosquito do carácter dessa pessoa, mas pronto. Concluímos aqui então mais um episódio. Este um bocadinho mais longo do que o anterior. Acho que vou fazê-los assim, tentar fazer sempre dois a dois, para ver o que é que isto dá. Bem pessoal, continuem a dar aí os vossos likes, partilhem os vídeos, subscrevam o canal para ver aqui mais movimento e espero que estejam a gostar acima de tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!